Bom, bom dia. Aqui quem está falando é Marlise Matos. Eu sou professora associada do Departamento de Ciência Política da UFMG e também coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da mesma instituição. Duas palavrinhas muito rápidas sobre o grotesco que foi assistir àquele programa de ontem do Roda Viva, tentando entrevistar a candidata ou pré-candidata Manuela D'Ávila. Eu venho trabalhando sistematicamente, analisando aqui no Brasil o que eu tenho chamado de violência política sexista. O que é a violência política sexista? É uma forma de violência baseada no gênero com vistas, portanto, à manutenção dos privilégios masculinos nesse campo político. Essa é uma violência que infelizmente está presente e tem sido recorrente e tem alcançado níveis absolutamente assustadores no Brasil. E ontem nós tivemos uma exposição clara, demonstrativa inclusive, elucidativa, com exemplos variados desse fenômeno na tal chamada, em muito entre aspas, entrevista da pré-candidata Manuela D'Ávila. Desde fenômenos como interrompê-la inúmeras vezes, fenômenos que inclusive a literatura feminista internacional já consagrou, já nomeou, como tentar explicar para ela aquilo que ela tinha acabado de explicar. Isso se chama mansplaining, interrupção sucessiva da fala dela, a tentativa de manipulá-la psicologicamente, emocionalmente, para que ela se desestabilizasse. Esses fenômenos são os mais corriqueiros, é algo muito comum. Mas pior ainda, é você enxergar tentativas muito claras de manifestação de repúdio, de rechaço, a própria figura da Manuela. A gente viu ali uma exposição claríssima de argumentos machistas, enraizadamente patriarcais, de homens e de mulheres, o que é ainda mais lamentável. A gente tem, inclusive na América Latina hoje, uma declaração da Organização dos Estados Americanos para coibir esse tipo de violência, que é a Declaração sobre Violência e Abuso Político de Mulheres, criada em 2015. Então, alguns países como a Bolívia, o México, o Peru, já tem também legislações nacionais para tentar coibir esse tipo de violência política. E essa violência, ela acontece justamente por quê? Porque as mulheres ganham proeminência, ganham visibilidade no espaço público e para manter a condição de absoluto privilégio, de domínio e controle dos homens, de controle político dos homens do espaço político e do espaço público e do espaço da representação política, eles exercem dessa forma e utilizam-se das próprias mulheres também para serem veículos dessa forma de violência. Então, quase sempre são fenômenos dramaticamente lamentáveis. E ontem isso, a gente teve o pesar de assistir, de constatar, naquilo que nem pode ser nomeado como uma entrevista que foi levada à audiência na noite de segunda-feira passada. Lamentável, e deixo aqui o meu claro repúdio a essa absurda forma de tratamento das mulheres no campo político. Agradeço!